Hoje nós vamos te mostrar um pouco sobre Oliveira do Hospital, que é um conselho que fica aqui na região centro do país e no interior também. Então, eu já quero que você deixe aqui o seu like se gosta desse tipo de vídeo, que a gente traga um pouco mais de vilas, aldeias aqui do interior. E também já se inscreve porque a gente tem vídeo toda semana. Agora, bora dar uma voltinha em Oliveira do Hospital e mostrar tudo pra vocês. Hoje nós vamos te mostrar Oliveira do Hospital, essa cidade que está na nossa lista de cidades que nós moraríamos aqui em Portugal. Aliás, nós já temos outro vídeo mostrando a Vila de Nelas, que nós também moraríamos aqui em Portugal. Se você ainda não assistiu, vou deixar aqui embaixo na descrição para você clicar e assistir também. Oliveira do Hospital fica na região centro de Portugal, no distrito de Coimbra, e conta com aproximadamente 20 mil habitantes. Um dos pontos que nós mais gostamos aqui na cidade é o Jardim da Cidade, que fica bem no centro, ao lado da Igreja Matriz. Esse parque tem bastante área verde e um parque infantil para levarem as crianças para brincar. Aliás, Oliveira do Hospital possui vários parques e áreas verdes, que são bem comuns no interior de Portugal e são de entrada gratuita. São ótimos para a família toda. Bem aqui do lado do Jardim fica a Igreja Matriz, que é muito charmosa e foi construída no século XIII. Aqui na região central, junto à Igreja e ao Jardim, você encontra alguns restaurantes, padarias e comércio local. Aliás, a cidade é sempre bem movimentada, mas sem perder o charme e a cara de interior. Aí, para quem acha que o interior não tem estrutura, que eu sei que muita gente acha isso sobre o interior de Portugal, Oliveira do Hospital está aqui justamente para provar o contrário. A cidade é autossuficiente e você vai encontrar diversas infraestruturas e serviços essenciais, tanto para habitantes quanto para visitantes, sem a necessidade de se deslocar para cidades maiores próximas aqui de Oliveira do Hospital. Se houver a necessidade ou vontade de se deslocar mesmo assim para outros lugares, o Conselho de Oliveira do Hospital situa-se a cerca de uma hora de Coimbra, uma hora de Viseu e uma hora e vinte da Guarda, uma ótima localização. Possui bons acessos que permitem também a deslocação a outros pontos de norte e sul do país de forma facilitada. Oliveira do Hospital conta ainda com o seu próprio hospital, o Hospital da Fundação Aurelio Amaro Diniz, fundado em 1955, onde é possível marcar consultas, fazer exames e tem atendimento de urgência. E, falando em estrutura, não é preciso se deslocar para grandes cidades para fazer compras de supermercado, por exemplo. Oliveira do Hospital conta com vários supermercados de rede, como, por exemplo, Audi, Lidl, Intermachê, Continente, entre outros. E são supermercados novos e, de médio, grande porte, viu? Não é mini-mercado, não. Uma dúvida muito comum que surge quando falamos de interior é sobre trabalho e as oportunidades. Bom, em Oliveira do Hospital, ela tem muitas oportunidades em fábricas, já que possui parques e zonas industriais que foram expandidas recentemente e que abrigam diversas fábricas importantes para a região. Outras oportunidades também em Oliveira do Hospital são para profissionais ligados ao comércio, logística, motorista de pesados, soldadores, repositores e na área de construção. Aqui, em Oliveira do Hospital, você encontra ainda escolas para todas as idades, incluindo Escola Superior de Tecnologia e Gestão de Oliveira do Hospital e a Escola Profissional de Oliveira do Hospital Tábua e Erganil, com cursos, por exemplo, de Engenharia Informática, Administração, Contabilidade, entre outros. Espero que vocês tenham gostado de conhecer um pouco mais sobre Oliveira do Hospital, aqui na região centro do país e um pouco também do interior, né? E já deixa aqui embaixo nos comentários qual é a próxima vila ou aldeia que quer que a gente mostre aqui no canal. E não esquece, já se inscreve, porque a gente tem vídeo aqui toda semana e também já deixa o seu like aí se gostou desse vídeo. Até o próximo vídeo! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho